Chegou a hora, gente, de trazermos algumas lições para quem quer vender em Marketplace. Os Marketplace são uma alavanca para aumentar as vendas do e-commerce. Na palestra de agora, vamos apresentar um passo a passo de como podemos ter o melhor aproveitamento dessa estratégia, mantendo a operação saudável e preservando suas margens de lucro. Para falar sobre como vender em Marketplace lições básicas para alcançar alta performance, convidamos. Ele que é formado em administração e em comércio exterior, com especialização de MBA de negócios do varejo pela Provarfia. É investidor anjo em empresas de energia solar e tem passagens por empresas como Enext, SLE Systems, Volkswagen, JP Morgan, Cielo, Célia e Rakuten. Liderando diversos projetos nas áreas financeiras, de serviços e produtos transacionais. Com mais de 15 anos de experiência na área de vendas e novos negócios, convido o Rodrigo Amaral. Sucesso do cliente na Jet e Business. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal do E-commerce Brasil. É um prazer aqui estar com todos vocês. Uma alegria poder compartilhar um pouquinho desse tempo aqui com todos vocês aí. Prazer é todo nosso. O palco é todo seu, Rodrigo. Legal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. A ideia hoje aqui é falar um pouquinho de como você, lojista, você que está assistindo a gente aí nesse momento, consegue vender, ter coisas básicas, lições bem básicas pra você conseguir, de fato, alcançar a performance na parte de vendas do seu marketplace. Então, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho de como a gente estrutura esse negócio. e de que forma a gente vai desenvolver isso da melhor forma possível. Então, começando aqui, eu acho que alguns dos meus amigos já apresentaram um pouquinho, mas eu acho que é sempre importante frisar a representatividade do marketplace, do volume de vendas no marketplace dentro do mercado brasileiro de e-commerce. Então, hoje, quase 80% de todo o faturamento do e-commerce é feito via marketplace. Esses números aí são de 2020, do e-bit, mas a gente sabe que durante esse processo aí de pandemia, a gente com certeza ultrapassou esses números em alguns milhões e algumas vezes. Então, pra gente começar, de fato, e explicar pra todo mundo, todo mundo que vende um produto precisa ter um canal de venda online. A gente está nesse mercado há bastante tempo e a gente ouve bastante gente falar não, eu acho que é um negócio legal, eu acho que é um negócio bacana, mas hoje a gente não tem mais esse caminho. Ou você entra, de fato, ou você não entra. Então, você precisa vender online. E o marketplace é o caminho mais rápido pra começar e tem que ser parte da estratégia de vendas pra aumentar essas vendas, tá certo? Então, você precisa estar bem, você, logista, você que está aqui conversando com a gente, junto com esses parceiros todos com quem a gente está falando, é importante você entender que você precisa utilizar esse caminho. E o marketplace, claro, é o caminho mais rápido pra isso. Falando um pouquinho desse ciclo virtuoso do marketplace, então, o mais importante nesse momento é você entender aonde está o teu cliente. Então, você tem que saber se o cliente está comprando no seu marketplace que você quer vender. Então, eu vou vender no Mercado Livre, eu vou vender na Night Shoes, eu vou vender na Magalu, eu vou vender na Daft, aonde que o meu cliente está? Aonde o meu cliente está comprando? Entender esse comportamento é o que vai conseguir eu montar, fazer, eu ajustar a minha estratégia pra que a gente consiga, de fato, organizar todas as minhas vendas. Identificar as melhores práticas do marketplace. Você, vendedor, você, logista, você, seller, que está querendo vender no marketplace, quais são as melhores práticas? Cada marketplace tem uma prática específica. A gente vai detalhar um pouquinho mais adiante. Mas cada marketplace tem uma prática específica pra você conseguir efetivamente transformar isso em vendas. Para você conseguir transformar essa performance de vendas, você precisa ter uma ferramenta de gestão pra você controlar essas vendas, controlar os produtos que você vai colocar. Você desenvolver isso dentro de casa é um pouco difícil. Então, o melhor é você contratar isso do mercado. E a gente está aqui conversando com bastante gente que está aí disponível pra poder oferecer essa solução pra vocês. E você precisa ter um bom conteúdo. Então, ter fotos adequadas, fazer o codarço correto, ter um atendimento rápido pra você conseguir ter essa performance de vendas. E aí, nesse caso, você tem uma gestão de vendas que proporciona você vender mais e uma performance de vendas. Então, você tem a gestão e a performance pra você conseguir vender. Legal. A partir disso, como é que eu consigo fazer isso? Ou seja, em que momento eu consigo, de fato, desenvolver isso dentro de casa pra que eu consiga trabalhar e fazer e colocar e ter essa performance de vendas e ter sucesso nessas vendas no marketplace? Tudo começa com o melhor trabalho de casa. Ou seja, você precisa fazer bem o seu trabalho de casa. A primeira coisa que você precisa fazer é fazer um cadastro correto. Então, esse cadastro precisa ser no RP, precisa ser na plataforma, precisa ser no modelo onde você escolheu pra você conseguir fazer o seu produto e colocar o seu produto. Isso diminui o tempo entre a subida do produto na loja e a gestão na sua loja. Saber exatamente quais os produtos que você tem disponível pra vender, o quanto que você vendeu, o quanto que você precisa vender dentro de cada um dos marketplaces. Ok? Você precisa ter sempre a melhor foto dos seus produtos. Junto com o cadastro, as fotos, elas fazem todo o diferencial pra cada tipo de cliente, pra cada tipo de categoria. Imagina que você tá no marketplace, você tá com muita gente. Então, você vai se destacar a partir do momento que você tem uma descrição clara do teu produto, você tem uma foto muito bem feita, que coloca o teu produto dentro do ambiente que você quer vender. Então, você tá vendendo uma roupa de festa, poxa, coloca um vestido de festa numa festa. Você tá vendendo um produto, um sapato, coloca um sapato de trekking. Obviamente, uma foto de trilha faz toda a diferença do que uma vitrine, do que uma foto tradicional. Entender o perfil do cliente, saber se o seu cliente acessa o marketplace. Então, muitas vezes, dependendo do marketplace, ele vai ter um nicho pra ele poder explorar. A partir do momento que você tem esse nicho, você consegue entender, que você consegue se desenvolver dentro dessa dinâmica, você, com certeza, vai conseguir explorar da melhor forma possível aquilo que o marketplace tá te oferecendo. Outra coisa importante é você adequar a categoria. Saber se o seu produto está qualificado na categoria correta. Então, vamos imaginar o seguinte. Você vende moda. Você está no marketplace. Imagina que você coloca uma categoria de acessórios. Acessórios pode ser uma série de coisas. Pode ser acessórios pra carro. E pode ser acessórios pra roubo. Então, adequar a categoria é uma coisa muito importante pra você ter sucesso nesse modelo que você tá desenvolvendo. Então, a partir do momento que você tem isso, que você tá desenvolvendo esse trabalho, você consegue identificar o teu produto naquela categoria correta. E quando o cliente tá navegando, você entrega pra ele uma experiência diferenciada. A partir do momento que você tem todo, você fez o trabalho de casa, você identificou onde tá o teu produto, você fez um bom cadastro de produto, você chamou o teu cliente pra aquela categoria correta, você fez uma foto adequada, a partir desse momento, você começa a fazer a gestão dentro de cada marketplace. Então, o importante, primeiro de tudo, é respeitar as regras de cada marketplace. Alguns marketplaces, por exemplo, não aceitam a descrição em maiúsculo do seu produto. Outros, ao contrário, só aceitam em maiúsculo. Outros não aceitam em minúsculo. Então, você entender qual é a regra de cada marketplace, saber o que você tá fazendo nisso, é o que vai desenvolver e é o que vai fazer a diferença entre você ter um produto adequado, você ter um produto bem feito e você entregar essa experiência para o seu cliente. Outra coisa importante que a gente sempre vê aqui na JET é você precisa respeitar as regras de comunicação de cada produto, o padrão de categoria e de cada empresa. Então, é importante você entender quais as palavras que você pode ou não utilizar, é importante você entender a melhor forma de descrever esse produto dentro de cada segmento e, consequentemente, na hora que você se comunicar com o seu cliente, você precisa entender quais são essas regras que você precisa fazer. Entender as regras de logística, isso é super importante. E a entrega... Precisa entender qual a política para você conseguir adequar a sua precificação. Cada marketplace tem uma regra. Você consegue vender o seu produto direto, você consegue vender o seu produto direto através da entrega do marketplace, das vendas do marketplace, ou então não, você tem que entregar, você tem que ter a sua própria logística para que você consiga desenvolver. E aí, consequentemente, fica difícil de você montar uma estratégia para você conseguir saber se o seu preço está adequado para o seu cliente final, se você não entender essas regras para você conseguir desenvolver. Isso é super importante. E, muitas vezes, você não consegue identificar isso num primeiro momento. Você precisa trabalhar muito para você conseguir desenvolver. E o grande pulo do gato, a ideia final para você conseguir melhorar a sua gestão é você fazer um pós-venda. Você conseguir atender e superar a expectativa desse cliente. De novo, geralmente, no marketplace, você está dentro de um espaço que tem vários clientes, são várias pessoas. É um oceano maravilhoso para você conseguir navegar. Porém, se você não souber o quanto aquele cliente vai te atender e o quanto, efetivamente, você vai conseguir desenvolver isso com ele, fica difícil dele retornar a comprar o produto naquele local. Aqui, só para a gente poder mostrar, para quem está em dúvida, é o seguinte. Qual marketplace eu começo? Em que momento eu começo? Falei lá atrás. Você precisa escolher aonde está o teu cliente. Então, esse é um ranking da NetQuest, que o e-commerce Brasil disponibiliza gratuitamente para todo mundo. Está certo? Eu fiz aqui um apanhado apenas dos principais, mas lá, claro, tem marketplace por categoria, marketplace por segmento, e você vai escolher. Então, chamam a atenção aqui de alguns marketplaces que são bem interessantes. A Shopee está há pouco mais de um ano no Brasil e já é o quinto maior marketplace em visitas no Brasil. A Microsoft tem esse marketplace que vende vários produtos para que você consiga comprar os produtos da própria Microsoft. A Elo7, hoje, no passado, ela era muito conhecida como um marketplace de artesanato e hoje ela tem, hoje já, um caminho bem grande com segmentação bem grande. Então, é importante você escolher aonde que você vai entender. Esse ranking em visitas é para você entender aonde estão os seus clientes. Obviamente, quanto mais visitas, mais clientes você vai ter. E aqui em ranking de pedidos, ou seja, é basicamente fazer uma conta de quantos clientes entram naquele marketplace e quantos acabam comprando. Chama a atenção aí o iFood e a Droga Raia, como marketplaces com vários pedidos. Pois bem, quais são os atalhos para que você tenha o sucesso nesse marketplace? Então, muitas vezes, você precisa estreitar o relacionamento com o que é a caute de cada marketplace. Poxa, Rodrigo, às vezes eu não consigo nem falar com ele direito. Ok, mas como que você consegue encontrar ele? Em que momento você consegue encontrar ele? Então, a partir do momento que você começa a entender a dinâmica de cada marketplace, você, consequentemente, vai chamar a atenção para que você tenha o que é a caute e, consequentemente, você consegue estreitar esse relacionamento com eles. A melhor forma de você conseguir ter o sucesso no marketplace é você fuçar. E a palavra é essa mesmo, fuçar. Todo mundo fala muito bonitinho, mas a ideia mesmo é você fuçar. Entender a política e a dinâmica de cada marketplace. Ele tem aí vários, em todos os marketplaces você tem um espaço para que você consegue aumentar as suas vendas, que você consegue se relacionar com outros parceiros ali, mas o mais importante é você entender essa política e essa dinâmica. Investir tempo nisso é, de fato, algo que vai trazer sucesso para você. Verificar a precificação dos seus concorrentes. Poxa, meu preço está legal, não está legal, está funcionando, não está funcionando. Como é que eu consigo ser competitivo? Em que momento eu consigo ser competitivo? E, por último, é, você precisa investir em ads disponibilizados para esses marketplaces. Claro, de novo, ah, Rodrigo, eu estou começando agora. Ah, Rodrigo, então, é a partir desse momento que você fuçana, entendendo as políticas e as dinâmicas desse marketplace, é que você consegue entregar um melhor resultado para o seu cliente. Pois bem, terminando aqui, a gente, ainda, em alguns segundos antes, esses são os meus contatos. A gente teve aqui 15 minutos para a gente poder conversar bem rapidinho, e eu acho que a gente passou de uma forma bem prática de que forma a gente pode se desenvolver aí dentro do seu marketplace. Está certo, Gustavo? Rodrigo, muito, muito obrigado. Acho que foram dicas aí que muita gente, muitas dúvidas que muita gente tem, aquele temor de se eu vou ou não para o marketplace. Eu acho que é muito legal, você deu uns insights bem bacanas para que quem já está no marketplace e quem for entrar saber qual é realmente o negócio ali. Muito obrigado. É isso aí. É bem prático mesmo, ou seja, são essas coisas bem práticas que você precisa entender para a gente poder, de fato, ter esse sucesso aí. Agradeço aí a companhia de todos vocês e espero ter contribuído bastante. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!